Música Com o Saldanha Arredondou ali pro Brandão Tentou o chute GOOOOOOOL Laço do Glória Salib Camisa número 10 De fora da grande área Uma paulada Você revê aí no lance Salib Perna esquerda Baita jogo de futebol As duas melhores campanhas da competição até aqui E olha o Glória chegando A bola batida pro gol GOOOOOOOL Do Glória Brandão Camisa número 9 Recebeu lá pela ponta direita Na entrada da área Colocou por cima do Plisca Pra fazer a cobrança do tiro de canto Vem o lançamento pra área Quem é que sobe do golpe de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Glória Jonathan Camisa número 15 Aos 40 minutos e meio do segundo tempo Após cobrança do tiro de canto GOOOOOOOL Tchau